Atenção, meteu pelo 5 do papo, a bola subiu o chaco, joga, talvez não soca, faça o benigno Caiu pelo meio, temo demoração com o Hugo, chegou a frente, a marcação A mentora feita pelo reino, não chega vendo, não tinha o velho, pelo reino, lá dividida Liberou pelo comando, ataque, velocidade, terminada, combina aqui Jackson, entrada grande, área velha, gol da invenção, braga, marcado, perseguindo por os dois, invenção de palma Caiu pro Hugo, pelo meio, a pena caiu o tal Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL